e aí galera beleza bom nesse vídeo eu vou mostrar vocês como fazer marca d'água no powerpoint eu abri aqui o meu powerpoint estou utilizando a versão 2016 mas você pode utilizar a versão anterior também vamos criar uma apresentação em branco agora vamos na aba inserir damos um clique nela e vamos escolher imagens vamos procurar a imagem a ser colocada no nosso slide aqui a minha está na área de trabalho vou clicar em inserir vamos para ela abrir aqui vamos fechar essa aqui essa parte de idéia de design caso o seu apareça clique no x 1 aqui e aqui na imagem vamos pegar nas extremidades dela e aumentar para que ela cubra todo o documento aqui tá bom cobrir todo o documento aqui agora vamos novamente em inserir vamos escolher a aba formas damos um clique nessa setinha aqui vamos escolher um retângulo aqui vamos criar um retângulo de qualquer tamanho eu vou criar aqui um mais ou menos um quadrado agora na aba formatar assim que você criou a forma aparece essa aba que formatar vamos ficar aqui na setinha de preenchimento da forma e vamos escolher imagem vai aparecer essa parte aqui vamos ficar em trabalhar offline vamos clicar aqui em procurar de um arquivo e vamos vamos colocar a nossa marca d'água eu vou pegar a logomarca do meu canal vamos aqui na pasta vou clicar em inserir note que a minha logomarca está com fundo transparente por isso que ficou com o fundo transparente aqui ó tá bom colocou sua imagem aqui dentro vamos aqui em contorno da forma damos um clique e vamos escolher sem contorno para tirar aquele traçado aqui da imagem tá certo agora vamos colocar nossa imagem aonde a gente quer vou colocar ela do lado esquerdo aqui inferior vou segurar o shift vou clicar nas extremidades e aumentar essa imagem proporcionalmente vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui e note que na aba formatar logo na frente tem outra aba formatar damos um clique nela vai aparecer essas camadas aqui você vai com o mouse aqui nessa água onde tem bota de imagem efeitos de imagem e layout de imagem damos um clique nessa setinha vai aparecer essa aba aqui vamos clicar no balde de tinta essa primeira opção aqui linha de preenchimento e vamos clicar na aba preenchimento damos um clique na setinha também e aqui em transparência é onde você vai colocar o efeito de marca d'água tá você pode pode ficar na setinha e arrastar para frente ela vai ficando transparente eu vou deixar mais ou menos aqui na metade eu acho que tá legal e podemos fechar isso aqui essa parte aqui de formatar a imagem damos um clique no x e agora você pode clicar na sua imagem colocar aonde você quiser tá bom bom galera essa foi a vídeo aula espero que vocês tenham gostado curta os nossos vídeos comentem se inscreva no nosso canal isso ajuda muito valeu